Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre tatuagens e varizes. É um assunto super frequente, porque a tatuagem hoje em dia faz parte da personalidade das pessoas e pode parecer uma ideia mirabolante resolver o problema de varizes com uma tatuagem. Agora, essa ideia mirabolante pode ser um tiro pela culatra, porque veja, em primeiro lugar você tem que entender se você chegou aqui nesse vídeo, porque você já tem uma tatuagem e apareceram as varizes na sua perna, ou se você tem varizes e está pensando em fazer uma tatuagem para esconder essas varizes. Eu vou responder as duas perguntas, mas em momentos diferentes. O primeiro ponto é, varizes é uma doença e a tatuagem é estética, tatuagem pode ser um desejo, pode ser uma vontade de fazer alguma coisa, uma doença, enquanto varizes não é um problema somente estético, é uma doença e a gente tem que encarar como uma doença e tatuar as pernas para esconder varizes. Pode ser uma péssima ideia e eu vou mostrar isso para você. Em primeiro lugar, fazer uma tatuagem sobre varizes já existentes podem levar a várias complicações. Entre elas, pode levar a flebite, a flebite pode levar a tromboflebite, que seria a flebite, a inflamação da veia com um trombo dentro. Pode levar a uma linfangite, pode levar até mesmo a uma varicorragia. Todas essas complicações eu já tenho vídeos aqui no nosso canal. A varicorragia é um sangramento das próprias varizes, é um sangramento vultuoso. Se você está pensando em fazer uma tatuagem, é melhor tratar a doença, tratar as varizes antes do que fazer a tatuagem. Mas tem que lembrar que se você já tem varizes, a sua probabilidade de ter varizes no futuro é maior, porque você deve ter a genética para isso. Então você tem que talvez repensar o local para fazer essa tatuagem. Existem várias áreas do corpo que não são acometidas por varizes. Então você não precisa escolher bem aquele lugar que é do joelho para baixo, mais frequentemente, como uma área para fazer a tatuagem. Mas eu sei que a vontade é essa, porque a puxa vida, tem uma cicatriz, tenho varizes, vou fazer lá a tatuagem e esconder tudo aquilo. Mas esconder as varizes com a tatuagem também tem outro problema. Dificulta o tratamento das varizes, porque o pigmento, a tinta na pele, ela vai acabar dificultando várias técnicas de tratamento de varizes. Então eu já falei bastante aqui sobre laser em varizes, já falei sobre radiofrequência, já falei sobre microcirurgia, sobre escleroterapia. E todas essas técnicas, elas vão ser influenciadas por esse pigmento na pele. Em primeiro lugar, vai ficar mais difícil enxergar. A gente não vai enxergar na hora do tratamento, isso é uma dificuldade técnica para a gente. O paciente pode até não perceber, mas realmente dificulta um pouquinho. Agora, o laser, por exemplo, ele vai esquentar o ferro que tem no sangue. Então, ao esquentar o ferro que tem no sangue, vai acabar entrando em ebulição e acaba fervendo e fechando a veia. Agora, o próprio laser, ele vai esquentar o pigmento da tatuagem. Aliás, é muito próximo, o laser que a gente usa para tratar varizes, ele é muito próximo do laser para tirar tatuagem. Então, vai acabar dificultando o uso do laser, vai dificultar o uso de uma escleroterapia, vai dificultar também uma microcirurgia. Eu lembro muito de um caso, há muito tempo atrás, antes até quando eu era residente de cirurgia geral, eu lembro de uma paciente que veio com uma tatuagem de beija-flor, beija-flor exatamente em cima do ponto que a gente precisa abrir para tratar uma apendicite e ela estava com uma apendicite. Então, a questão foi, puxa vida, vou fazer a incisão em cima do beija-flor dela, vou fazer do lado do beija-flor e a cirurgia vai ficar mais difícil. Se eu fizer a cirurgia em cima, na hora de cicatrizar, pode não ficar perfeito. Bom, a gente acabou resolvendo o problema, ficou bom, ela estava preparada para fazer um pequeno ajuste na tatuagem depois, mas isso vale também para as pernas. Então, qualquer cicatriz, qualquer incisão cirúrgica pode danificar a tatuagem, se você estiver preocupado com a estética da tatuagem depois. E além de tudo isso, o pigmento vai dificultar a identificação de algumas complicações das varizes. Então, veja, para quem não tem tatuagem na perna, vai rapidamente identificar uma mancha, vai rapidamente identificar uma perna que começa a ficar mais escura, vai rapidamente identificar uma coroa flebectásica, que são aqueles um monte de vasos que aparecem no tornozelo. Agora, quem tem uma tatuagem pode não perceber isso e aí a doença pode evoluir lenta e progressivamente sem a pessoa perceber. E aí, quando ela percebe e chega no vascular, já pode estar numa fase mais avançada da doença. Então, com tudo isso, você tem que fazer uma pergunta para você mesma. Você está mais preocupada com a sua saúde ou com a estética de uma tatuagem? Ou com a integridade do desenho? Ou com a vontade simplesmente de deixar marcada a sua personalidade? Porque uma tatuagem pode ser feita em outro local, escolha outras áreas que não são acometidas pelas varizes. A sua personalidade você pode definir de outras formas, não precisando de uma tatuagem. Agora, varizes, a gente tem algumas ferramentas para tratar. E é sempre bom que a gente evite complicações. Gostou desse vídeo? Assine nosso canal, compartilhe com as suas amigas e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!